Pra mim Pra mim É o dia de um compositor É sempre a minha forma mais direta De combater a força de um adoro Pra mim Um papo de um amigo Um copo de um bom vinho ou de um licor Já é o que eu preciso ter comigo Pra enfrentar qualquer perigo De desilusão, de amor Foi isso Que aprendi no chão da rua Foi isso Que aprendi no botiquim Por isso é que eu saio buscando nas noites de lua Alguém que na mesa de um bar cante um samba Pra mim Pra mim Um verso de um poeta E a melodia de um compositor É sempre a minha forma mais direta De combater a força de uma dor Pra mim Pra mim Um papo de um amigo Um copo de um bom vinho ou de um licor Já é Já é O que eu preciso ter comigo Pra enfrentar qualquer perigo De desilusão, de amor Foi isso Foi isso Que aprendi no chão da rua Foi isso Que aprendi no botiquim Por isso é que eu saio buscando nas noites de lua Alguém que na mesa de um bar cante um samba Alguém que na mesa de um bar cante um samba Pra mim Foi isso Foi isso Foi isso Que aprendi no chão da rua Foi isso Que aprendi no botiquim Por isso é que eu saio buscando nas noites de lua Alguém que na mesa de um bar cante um samba Pra mim Que aprendi no chão da rua Que aprendi no chão da rua Que aprendi no chão da rua E aí eu fiquei apaixonado pela música e resolvi regravar. E aí